Compre sementes de girassol para o cultivo Escolha uma variedade de girassol Encontre um vaso de tamanho adequado Utilize um substrato e fertilizante Coloque cada semente a cerca de 2,5 cm de profundidade no solo Regue as sementes diariamente Observe a germinação Ponha fertilizante se desejar Mantenha as flores diretamente sob a luz do sol Regue o girassol várias vezes na semana Coloque uma estaca no girassol se for preciso Colhe as sementes Se gostou, deixe um like e inscreva-se no canal Tchau! 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 Tchau!